Dia da Moda Mais uma vez nós estamos aqui no H. Olhos Prime com o Dr. Clodomir Carvalho para falar sobre a saúde dos seus olhos. Como você vê a vida e você pode continuar vendo ela muito bem, com todas as cores, se você tiver os cuidados especiais. Tudo bem? É isso mesmo? É isso aí. Tem que ter cuidado, porque isso é uma coisa... Conversando com o Cássio na última entrevista, eu achei interessante que ele falou que todo mundo depois dos 40 vai ter esse problema. Ou seja, é um cuidado que você tem que ter com os olhos sempre. Sim. Então, a presbiopia, que é essa dificuldade para a gente chegar de perto depois dos 40, é universal. Então, mais cedo ou mais tarde, tem gente que pode ter um pouco mais tarde, mas vai ter também. A presbiopia é mal. A presbiopia, sim. Então, isso é um acometimento natural. Hoje em dia, com a nossa demanda, que é muito grande para perto, então a gente força muito os olhos com computador, smartphone, leitura, tudo praticamente agora é de perto. Então, cada vez mais as pessoas estão sentindo isso. E, de certa forma, até mais cedo. Tem uma demanda maior. E isso é muito fácil de corrigir. Hoje em dia, a gente fala assim, só usar óculos quem quer. Hoje a gente tem disponível cirurgia. O problema de vocês é retirar o óculos, né? É, para quem não quer usar óculos, nós pacientes, a gente vê muito isso no dia de gado, porque eu não quero mais usar óculos. Eu não vejo ninguém que gosta de usar. Pois é, eu vivo perdendo óculos, né? Então, tem gente que usa só para perto e aí, vê alguma coisa, tira o óculos e põe no bolso. Ou de cima da mesa. Aí sai e não sabe onde está. Perde o óculos. Não, não é cômodo. O melhor é você enxergar direito. E hoje, com o advento da cirurgia refrativa, com o implante de lente multifocal, você consegue abandonar o óculos e ter uma qualidade de vida excepcional. Eu sempre escutei muitas pessoas mais antigas falarem de catarata, que não enxergavam por causa da catarata. O que é catarata? E como é que pode se resolver isso hoje com a tecnologia que vocês têm aqui, por exemplo? Então, assim, a catarata, muita gente confunde com o pterígio, tá? O pterígio é uma pelezinha que cresce por cima da córnea. É o que eu ouço falar que é catarata. Não é isso? Não é. Chama pterígio. Pterígio. Então, pessoas que tomam muito vento, sol, poeira, têm uma pré-disposição maior a ter esse tipo de lesão, tá? Então, isso aí é outra coisa. Isso a gente também resolve, faz uma cirurgia e tira ele. Dá pra retirar isso? Sim. Agora, a catarata, ela fica dentro do olho, tá? Não é uma coisa que você vê a olho ou... Você só vê quando está muito avançado, aí você pode ver uma mancha branca na pupila, tá? Se não está muito avançado. O que é a catarata? Então, a catarata é a opacificação do cristalino. O que é o cristalino? É uma lente natural que a gente tem lá dentro. E essa lente, ela dá o foco de perto, dá o foco de longe. E com a idade, ela começa a opacificar. Vamos dizer que é uma lente que começa a amarelar. E aí a visão começa a ir bacia. Ela é intelecto. Isso aí. E aí, você faz uma cirurgia, uma cirurgia extremamente rápida, uma recuperação muito rápida, né? E hoje você consegue implantar uma lente multifocal dentro do olho, de forma a não usar mais óculos pra perto. Você vai substituir a natural por uma artificial. Uma artificial que vai corrigir a tua visão tanto pra perto quanto pra longe e hoje também a distância intermediária. Então, você volta a enxergar... Você vai ter uma visão muito satisfatória, sem usar óculos. E isso é muito demorado pra pessoa já ter isso? Você faz a cirurgia, já sai enxergando dessa maneira? A cirurgia é uma cirurgia rápida, tá? Demorou 10 minutos pra fazer. Gente... Você vem, opera, vai pra casa. Não precisa ficar internado, né? A gente fala que é uma cirurgia ambulatorial. E a pessoa vem, né? Tranquilo? Tranquilo, opera, vai pra casa, tira o curativo em casa. Já começa a pingar os cores e a recuperação da visão, um, dois dias já tá enxergando já. Ah, é? Tá, recupera muito rápido. Você imagina a surpresa das pessoas, né? A evolução da cirurgia de catarata foi muito grande. Antigamente, eu não peguei essa fase. Claro. Mas tem uns colegas que pegaram. Então, a gente vem do paciente operar, a gente ficava deitado uns 5 dias e descolava a retina. Hoje em dia... Isso, ia devagarinho, a coisa ia voltando. Não recuperava bem, sabe? Então, hoje em dia, a cirurgia evoluiu muito. Tá muito eficiente. Muito. Hoje, tem uma satisfação muito grande. E vocês aqui têm os melhores aparelhos, fora a especialidade de cada um dos profissionais daqui. Vocês têm os melhores aparelhos, os mais sofisticados do mercado nessa linha. O que tem de melhor hoje no mercado, a gente tem aqui, tá? Então, a cirurgia por faculmuxificação, cirurgia laser. Então, todos os equipamentos de diagnóstico estão disponíveis aqui, de cálculo da lente. Os melhores, em termos de lentes multifocais, o que tem de melhor no mercado, a gente tem. O que tem de melhor em tecnologia, a pessoa encontra aqui. Não precisa ir nos grandes centros. Não precisa ir para São Paulo. Nós estamos falando especificamente de catarata ou de presbiopia. Presbiopia também. Mas tem outros tipos de... Retina. Outras especialidades. Tudo que é relacionado a olhos, vocês têm. A gente tem aqui. Muito bem, você viu. O adereço do telefone está no vídeo. O Clodomir é um dos médicos que trabalham aqui. Um dos especialistas. Mas tem mais gente trabalhando por aqui. Não importa qual é o seu problema. Se você quer voltar, enxergar com naturalidade, sem usar óculos, com... Tem dor de cabeça, quando começa a forçar. Enfim. Se você quer resolver o seu problema de visão, a GAL, a Lysprime e toda a sua equipe estão aqui à sua disposição, assim como a Clodomir. O adereço do telefone está no vídeo. Ligue, marque um horário e saia enxergando como sempre. Obrigado. Obrigado.